Nos Centros Municipais de Educação Infantil de Pato Branco, o atendimento a crianças de 0 a 3 anos está suspenso desde março de 2020. Por conta da pandemia, as salas de aula permaneceram por mais de um ano assim vazias. De acordo com a Secretária Municipal de Educação, a decisão de retornar com atendimento presencial a partir de segunda-feira é porque a taxa de transmissão da Covid-19 no município está mais baixa, assim como o número de casos confirmados da doença. Agora nós estamos sentindo segurança em trazer as crianças devido à diminuição de números de pessoas infectadas. Então, chegamos à conclusão que é o momento de chamar as crianças de 0 a 3 anos. Os CEMEI já estão preparados, inclusive já receberam crianças de 4 a 5 anos e agora vão receber as crianças de 0 a 3, com distanciamento de carteiras, álcool em gel em todos os espaços. Os profissionais estão ansiosos pelo retorno dos pequenos. A gente está assim preparado, estamos ansiosos para receber as crianças, porque as crianças são a alegria do CEMEI, né? Então a gente quer que eles voltem sim, a gente está muito feliz com essa volta e se Deus quiser vai dar tudo certo. O retorno presencial acontece nos 26 Centros Municipais de Educação Infantil de Pato Branco. Em torno de mil crianças devem retornar às salas de aula e desta vez em dois períodos, justamente para evitar a aglomeração dentro das salas. Os protocolos de segurança são importantes para um retorno seguro, tanto para os estudantes como para os profissionais que trabalham nas instituições de ensino. Eles vão retornar por períodos, manhã e tarde, para que a higienização seja feita de meio-dia às 13 horas. Também vai ter higienização no início da manhã? No início da manhã também. Vamos seguir todos os protocolos, né? Para que todos tenham segurança em trazer seus filhos.